Fala Galera, novamente aqui no Carapazão do React E o Deus Enigma lançou aqui ó Rap do Biato Kushiki Sem bons atos Sem bons sakura Cara, que bansai linda viu Mas antes de começar, pra quem não sabe, eu também tenho um canal de rap Primeira descrição é meu último só Vai lá, confere aquela sorte de humoral, conferir noção Se você está vendo no canal de rap, tá bom? Primeira descrição, tá bom? E cara, eu digo assim, o Biato é um dos melhores personagens que tem no glitch E... Minha opinião é que... O que eu sabia dele foi um puro protagonismo Enfim, puro protagonismo Do isso ter ganhado Dele, do... De qualquer um, qualquer um aí Mas vamos lá, se o maior é o Biato é um dos melhores personagens Eu não sou arrogante O arrogante é você por pensar que está no mesmo nível que eu Eu decidi te matar por apenas um motivo Ter apontado essa espada pro meu orgulho Vou fazer você se arrepender de ter feito isso Membro da família cutique As regras sempre foram alcoó a cumprir Mas acerta um momento e não a seguir Foi alguém que eu amava e eu aprendi Duas promessas O que é salvar Conseguir as regras Sem nem as questionar Entre todos lados escolho o que parecia mais certo O lado que segue a lei tudo que é concreto Não preciso de um conceito, mas trato como sentimento Escolho e guarda tudo aqui dentro O que é nesse momento Diz que você será executada Até caído é lento Consegue acompanhar o golpe da minha espada Minha pressão espiritual Coloca seu joelho no chão Meu nível de poder não é normal Capitão da sexta divisão Se é uma invasão do zioca De mim ninguém vai passar Minha sampa com dor dispersa Sem bonsa cura Minha espada não foi feita pra cortar lixo como você Ameaçou o meu orgulho Por isso vai morrer Como petalhas de rosa Que seu corpo perfura Essa impulsatura Eu não sou a rocante Você não percebeu O arrogante é você por pensar Que está no mesmo nível que eu Vou morrer e nem fazer meu Na minha frente já o corpo cai Capitão da sexta divisão Então senta a minha bancada A séria se eu decidi cobrir Minha cunha cu de que... Minha divisão é a sexta no serentei O sobrenome que carrega Me deixa o nosso primeiro Você não é nada comparado a mim eu sei Então por que estou ouvindo palavras arrogantes de um forasteiro Você vai se orgulhar se seu corpo sai inteiro Por que você insiste tanto nisso eu não entendo É possível que não perceba o abismo entre nós Mesmo com meio anos de treino Sua força não significa nada Sinta a justiça através da minha espada Eu vou usar que Índico sua vida acaba E depois disso vou executá-la Outra ideia nunca já mais Foi uma promessa feita aos meus pais Se quase cai você ainda não cai RANCAI Índico Você profana o meu orgulho A mudança pode ser a ruína de um vencedor Então me diga garoto Por que minha garganta não cortou Quando você tem minha chance Melhor quanto o milagre não contar O raio não cai duas vezes no mesmo lugar Você vou usar curar irá te encontrar Essa é sua última chance Me respatar seu corpo perfurar Impossível crescer a revanche Se seu corpo não responder Me diga o que você pode fazer Se me ganha eu te responderei Chuguei rápido em quem? Com esse nosso golpe final O perdedor é quem irá ao chão Meu nível de poder não é normal Mas esconde minha emoção A minha irmã devo salvar A promessa realizar Do lado certo irei ficar Pra que eu possa lutar Mesmo com isso tudo verá Meu orgulho se manter Os esquemas do passado Não vou obedecer Sou cobertas de rosa Que seu corpo perfura Esse impulso apura Eu não sou arrogante Você não percebeu O arrogante é você por pensar Que está no mesmo nível que eu Não consegue nem perceber Na minha frente seu corpo cai Tome tanta sexta divisão E confita a minha boca A sério se eu decidi cumprir Pia cunha 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 Paga Que som foda foi esse do diabo Na moral O Enigma não tem Uma semana que não lance um rap foda Cara Se liga Nessa parte A agressividade A voz Se liga Nessa parte Dessa moto Olha 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 Caraca E a parte Desbancar Cara Eu arrepiei todinho A voz Olha Esse cara não dá Esse cara Tá em um nível muito alto Cara Indiscutivamente Que é um dos melhores da cena Olha Olha Toda semana Cara Trazeram rap Toda semana É um rap Que tem sopreende Olha essa voz Essa quantidade de voz Não sei Cara Cara Eu só tenho que admirar Meu Deus Que parte Dos gritos Que ele dá os gritos A voz mais rouca Caraca Está muito foda Ele é um Deus É um Deus Olha Não esquece Primeira inscrição No ultimo som Vai lá Confere aquela câmera Conferir no meu som E se inscrever no meu canal De revida Bom Primeira inscrição No ultimo som Valeu